Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos, meus amigos, especialmente nossos irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier e a todos aqueles que utilizam, frequentam o nosso canal no YouTube. Mais uma vez estamos aqui para falar do nosso Evangelho segundo o Espiritismo e abrindo ao acaso, como sempre fazemos, nos caiu hoje no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. E o item 4, Missão dos Espíritas. Não ouvi já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e trazer no nada a sombra das iniquidades terrestres? Ah, bem dizei o Senhor, vós que houve exposto vossa fé e sua soberana justiça e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores e de pegar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos Espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre a vossa cabeça. Ó, os verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. A hora é chegar, em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Os Espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz a chama sem cessar a abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansietude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, eu o sei. Mas que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá, se não sobre os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Sim, vós todos, homens de boa fé, que credes na vossa inferioridade e olhais nos mundos dispostos do infinito, partim cruzada contra a injustiça e aíba, e a iniquidade. Ide e destruí este culto do bezerro de ouro, cada dia mais invasor. Ide, Deus vos conduz, homens simples e ignorantes. Vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai. E as populações atentas acolherão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as armadilhas que serão colocadas no vosso caminho. Só os lobos se prenderão nas armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas quanto os verdugos e moladores. Ide, homens grandes diante de Deus, e mais felizes que São Tomé. Credes sem pedir, gaviei e aceitais os fatos da mediunidade, quando mesmo não tenhais conseguido, jamais obtê-los em vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marchai avante, pois falange imponente pela vossa fé, e os grandes batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de vós, como as brumas da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que erga as montanhas, vos disse Jesus. Todavia, mais pesado do que as mais pesadas montanhas, jazem no coração dos homens, a impureza e todos os vícios da impureza. Parti, pois, com coragem, para remover essa montanha de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer, se não no estado de lendas, como não conheceis vós mesmos, se não muito imperfeitamente, no período de tempo anterior à civilização padrão. Sim, as comissões morais e filosóficas vão manifestar-se em todos os pontos do globo. A hora se aproxima em que a luz divina apresenta-se-á sobre os dois mundos. E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desenharão, aos sábios que dela pedirão prova, aos pequenos e aos simples que aceitarão, porque será sobretudo entre os mártires do trabalho essa expiação terrestre que encontrareis o fervor e a fé. Pide, estes receberão com cânticos de graça e cantando louvores a Deus, a consolação santa que lhe lhes vai, se inclinarão agradecendo o quinhão de suas misérias terrestres. Que a vossa falange se arme, pois, de resolução e de coragem, mãos à obra, a charrua está pronta, a terra espera, é preciso trabalhar. Então, né, meus amados, é preciso trabalhar. Todos nós que estamos, né, nessa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita, sabemos que é preciso trabalhar. Trabalhar em prol dos outros, trabalhar em prol de nós mesmos. A charrua está pronta, mãos à obra. Que possamos todos nós divulgar o espiritismo, não só através de palavras, né, mas principalmente através das nossas ações. Que aqueles que convivem conosco, principalmente nos nossos lares, no nosso trabalho, possam ver em cada um de nós uma maneira de mudar. posso sentir em cada um de nós a presença de Deus. Porque é só assim que podemos convencer aos outros. Através das nossas atitudes, através do nosso trabalho, através das coisas que fazemos no dia a dia, através da nossa linguagem, através da nossa postura, é assim que a gente convence os demais. E primeiro, né, amados, precisamos trabalhar em nós mesmos. precisamos tirar de nós essas coisas antigas que cada um traz, essas crenças antigas que ainda fazem parte do nosso ego, né, tirar de cada um de nós essa pouca vontade que às vezes temos da melhora. Porque para melhorar exige esforço. E nem todo mundo quer fazer esforço. é difícil mesmo. É difícil mudar nessa encarnação coisas que trazemos às vezes de muitas encarnações. Mudar hábitos do passado que trazemos de muitas vidas. Porque nenhum de nós está aqui, certamente, pela primeira vez. Todos nós estivemos neste ou noutros planetas, não é? em encarnações e mais encarnações aprendendo a cada um. O bom é que a soma destes aprendizados fica em cada um de nós. Não se perde. Deus é tão misericordioso, tão bom, que ele nos dá essa possibilidade, espíritos imortais que somos, de ir juntando essas experiências e cada vez evoluirmos mais. Temos o livre-arbítrio, não é? Podemos, sim, fazer uso dessas experiências para melhor e podemos esquecê-las, né, retardá-las. Mas em algum momento a gente vai ter que retomar, porque uma vez que a claridade entra em cada um de nós, uma vez que a gente aprende as lições evangélicas, essas ficam latentes no nosso espírito e mais cedo ou mais tarde elas vão aflorar, né? Então, a nossa missão dos espíritos é realmente um trabalho grandioso que começa por nós mesmos. Se queremos mudar alguma coisa, se queremos mudar o mundo, é necessário que a gente comece mudando a cada um de nós. Pequenos hábitos. Deus não tem pressa, Deus nos aguarda, Deus sabe que somos ainda tão pequeninos, sabe que ainda é tão difícil para nós essa mudança interior, que Ele, então, nos aguarda, espera que cada um amadureça, espera que as lições do Evangelho entre, encontre eco na nossa alma, no nosso espírito e espera que as suas mudanças aconteçam em cada um de nós. Precisamos mudar em nós mesmos. É a tarefa mais difícil e talvez a única e mais importante que a gente traz, a mudança de nós mesmos. Essa mudança é para melhor, essa mudança dentro dos preceitos evangélicos, essa mudança que nos faz ver cada vez que a gente erra, a nossa consciência já nos acusa, dizendo, olha só, não é por esse caminho, vê bem o que tu estás fazendo. Não é preciso que ninguém nos acuse. Deus colocou em cada um de nós isso que se chama consciência, que sabemos exatamente o que é certo e o que é errado. E por sabermos o que é certo e o que é errado, sempre que a gente erra, essa consciência nos mostra esse novo caminho. E então, a gente retorna, refaz, vai de novo, tenta outra vez, até acertar. E é assim, com essa vontade imensa de acertar, que vamos indo pela vida. Vamos mudando a nós mesmos, porque quando a gente muda a nós mesmos, a gente consegue mudar alguma coisa no nosso lar. Este lar abençoado que Deus deu a cada um de nós, onde colocou as pessoas que mais precisam se harmonizar. É ali no nosso lar que estão os nossos amigos, os nossos inimigos de outras vidas, as pessoas que precisam se reajustar em forma de filhos, em forma de marido, em forma de esposa, em forma de sogra, de sogro, de avós. Estão ali naquele núcleo familiar, vivendo, reajustando, tentando ir em frente. E quando nós estamos neste núcleo, temos uma responsabilidade bem grande, principalmente aqueles como nós, que já conhecemos Jesus. aqueles como nós que queremos seguir, aqueles como nós que queremos usufruir dos seus exemplos no dia a dia. É fácil? Não, não é fácil. É bem difícil. Ultimamente, eu costumo dizer que eu prefiro perder a razão a perder os amigos. Porque quando a gente é mais jovem, a gente sempre quer ter razão, né? E às vezes até tem mesmo. e insiste naquela coisa de querer eu é que sei, eu é que faço, eu é que sou, não é? E depois a gente vai percebendo que não vale a pena. Não vale a pena brigar com alguém, não vale a pena ficar inimigo de alguém, porque eu quero ter razão. Eu acho que eu sei tudo. Não, a pessoa com o tempo vai descobrir, porque a vida, ela tem essa propriedade de nos ensinar, mas hoje ou mais amanhã, caindo, levantando, nós vamos aprendendo. Sabemos isso por nós mesmos, né? Sabemos das dificuldades que temos, sabemos quantas vezes caímos e pela misericórdia do Pai levantamos e vamos adiante. É pra frente que se anda. E é preciso que toda vez que a gente caia, a gente levante e vai em frente. Como Cristo nos exemplificou quando aqui esteve, né? Foi tão judiado, tão maltratado, caiu tantas vezes, né? Duas ou três vezes Cristo caiu ao peso daquela cruz imensa, aquele madeiro pesado, sendo judiado, chicoteado, até que chegasse lá ao monte pra colocar a cruz. então nós não precisamos mais, né? Cristo já fez esse sacrifício por nós. Cristo nos mostrou como devemos carregar as nossas cruzes do dia a dia. Cristo nos mostra como devemos passar pelo sofrimento. Cristo nos dá o exemplo da paz, da humildade. Ninguém viu Cristo gritando, dizendo palavrões, dizendo que não merecia aquilo, ele estava ali para nos mostrar como proceder neste planeta que ainda estamos de provas e expiações. O planeta vai mudar, com certeza, né? Já estamos todos aí cientes da nova era que se aproximam, né? O planeta de provas e expiação deve passar para um planeta de regeneração. Nossas crianças, nossos jovens ainda vão, já vão ainda pegar este início, essa nova fase, mas não é uma fase assim de um dia para o outro. Não é de hoje para amanhã que o planeta vai mudar. não, o planeta vai mudar, sim, de acordo com todos nós. À medida em que nós mudamos, as operações todas vão se fazendo e o planeta vai mudando para melhor, graças a Deus. E é por isso, então, né, meus amados, que nós precisamos, espíritas que somos, colocar o evangelho no nosso coração. não adianta só carregar o evangelho para cima e para baixo, não adianta só termos ele ali conosco, temos é que abrir, ler, introjetar em cada um de nós as lições e principalmente ir mudando o nosso jeito de ser. Começando a conjugar o verbo amar em todos os tempos, em todas as formas, agradecendo a Deus por estarmos aqui, né, neste planeta abençoado, nesta família que ele nos deu, neste trabalho a que fomos chamados e principalmente por conhecermos o Espiritismo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eis o resumo de toda a lei. Fácil? Não. Mas temos que tentar. Temos que tentar. Todos os dias. O dia todo. Tentando cada vez mais. Mudando a cada um de nós, mudando o nosso ambiente doméstico, nosso ambiente de trabalho. Acreditando. Deus é Pai. E não tem pressa. Nos aguarda. Nos aguarda. Nos aguarda sempre. e nos ampara. Nos dá força e nos dá coragem. Então, meus amados, tínhamos pra hoje essa missão dos Espíritos. Missão dos Espíritas, daqueles, né, que aderem ao Espiritismo. não é fácil, mas vale a pena. Que Deus abençoe a cada um de nós e a todos nós. E assim seja. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes pra dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos pra quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento em favor daqueles a quem endereçarmos as nossas vibrações. Prece para os infernos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos e infernos que se encontrem em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos e o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sobre a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os nossos lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Em nossos lares, reine a harmonia e a paz sobre as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sobre a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, Pai, seja feita a tua vontade, despede-nos a tua paz. Que assim seja. Então, meus amados, até uma outra ocasião. Que Deus abençoe a todos nós. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. o nosso site. Obrigado.